O que é o Recife? Desde o tempo do pai do pai de vovô Foi assim que o Recife começou, foi assim que o Recife começou, foi assim que o Recife começou, sabe como começou o Recife? Eu vou contar pra vocês um pedaço do Guia Histórico do Recife. Recife começou assim, com duas casas, Casa Amarela e Casa Forte, e foram construídas por dois irmãos. E eles eram dois unidos, Monteiro e Vasco da Gama, para se plantar macaxeira, fizeram uma nova descoberta lá na Guarbiraba. Socorro e Tijipiola, iam morrendo afogados, e foram curados com o chá da Embiribê, inventaram de jogar bola, fizeram campo lá no espinheiro, mas furavam muito a bola, fizeram campo grande. Graça era irmã de Madalena, prima de Ivo Boge, Graça gostava muito de Macuba, foi até encruzilhada, fez um ponto de parada, se bezeu com a ruda e tomou banho com água fria. Foram a Alpina, fizeram uma boa viagem, o sol de piedade me encandeia, eu vou me segurar do cabo pra não cair da pontezinha. Graça diz, que com o dinheiro da Macuba, tinha comprado uma casa lá em Olinda, uma tal de casa caiada. Eu fui lá, e só vi aguazinho e peixinho salgadinho, que dava muito mal pra tomar água. E mandaram, que eu fosse receber o dinheiro lá no Embura, do tal de Jordão. Eu fui, e voltei a se receber, porque encontrei dois, um alto e um baixo, eu não sabia que era o que devia. Segui em frente, cheguei em lugar deserto, que lá tudo era invisível, de visível lá só tinha eu. Foi quando eu dei por mim que tava em lagô encantada. Mas fiquei tão abismado, que caiu um argueiro no meu olho. Chegou um cidadão e disse, disse, corre, corre cavaleiro, e vai até Santa Luzia. Manda um lencinho pra tirar o teu argueiro. E a única vantagem que eu tive no mesmo Embura, é que eu comprei dois carneiros. E no outro dia eu fui buscar, cheguei lá, tinha três. Foi assim que o Recife começou Desde o tempo do pai, do pai de vovô Desde o tempo do pai, do pai de vovô Foi assim que o Recife começou Desde o tempo do pai, do pai de vovô Foi assim que o Recife começou Foi assim que o Recife começou Desde o tempo do pai, do pai de vovô Desde o tempo do pai, do pai de vovô Desde o tempo do pai, do pai de vovô Desde o tempo do pai, do pai de vovô O que é isso?